Beleza, secretária Linelza, feliz com esse momento ao visitar o Estado de Tiberão junto com a Escolinha Eldorado de Futebol? Estou muito feliz, nós estamos felizes por estarmos recebendo hoje aqui a Escolinha Eldorado, colheiros que vieram fazer esse trabalho técnico, avaliar essas nossas crianças e adolescentes. É um momento muito especial para o esporte floriano, a gente parabeniza a Escolinha Eldorado, nos colocamos a inteira exposição, estamos aqui no apoio, mobilizamos toda a nossa equipe para a preparação do Estado de Tiberão e também para a assistência aos técnicos que vieram realizar o trabalho e a gente fica feliz por ver essa garotada aqui, feliz, gostando do esporte, praticando esporte, participando dessa peneira, dessa avaliação, mas acima de tudo nós estamos vivendo um momento de incentivo ao esporte, de fomento ao esporte e acima de tudo abrindo as portas do Tiberão e trazendo o apoio através da Prefeitura de Floriano e da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, dizendo que o nosso papel aqui, a nossa palavra é de abraço, é de acolhimento e que eles sejam bem-vindos. E assim estaremos fazendo com as demais escolinhas. Seu nome? Feliz com esse momento? Sim, muito feliz. Seu nome? Lucas. Lucas, tá feliz? Feliz. Seu nome? Tiago. Pretende chegar no futebol brasileiro? Sim. Você é filho de quem? Do Jean. Ah, sim. Você? Joab. Opa, Joab, seja bem-vindo. Lucas. Lucas, grande Lucas, zagueiro? Sim. Ah, também desse tamanho tem que ser zagueiro, né? É, sim. Seu nome? Taylon. Taylon? É. Nome de jogador seu? Patrick. Gente, obrigado aí pelo esse momento especial. Só pra encerrar aqui com o nosso vereador Edmar, vereador de Barulho do Rio. Vereador, que projeto é esse, hein? Projeto bom, que a gente tá aqui abraçando e pedindo o apoio de quem vai chegar a ver esse trabalho, de apoiar, porque nós estamos aqui, o projeto não é só questão de preparar crianças, nós estamos preparando esse cidadão e futuramente profissionais na área do futebol, da cultura, futuros médicos, advogados. Quero aqui, em nome da prefeitura de Barão, também agradecer o apoio que tem tido, dado pra mim, a secretária de Esporte Barão da Rio, também tem nos ajudado. E agradecer aqui o apoio também da secretária de Floriano e dizer à escolinha que nós estamos aqui é pra isso. Pra trabalhar, dar as mãos e trabalhar juntos, porque isso é um projeto grande. Graças a Deus. Valeu. Salva de palmas aí, gente. Obrigado, gente.